Por que agora? Por que não caiu depois que o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino? Sim. Quando havia um tempão de preparação. A gente falou isso 200 vezes, né? Porque ele já era o morto-vivo naquele momento. Ah, mas o Carpini quebrou o tabu e ganhou a Supercopa. Falamos aqui, aqui no programa, depois da vitória na Supercopa, que aquilo não era garantia de bom desempenho para o restante da temporada. Ninguém faz pré-temporada para ganhar a Supercopa. Exato, mas aí vai ao encontro que tudo que a gente fala aqui, né? Quem é o cara que pensa o futebol de São Paulo? Tem vários lá, né? Casares, Belmonte. Belmonte. E o que vai assumir interinamente agora, que é o Milton Cruz, que dá os... O Rui Costa está lá ainda também, né? É o Rui Costa. Pô, Rui Costa. Faz o que... Vocês já viram alguma entrevista do Rui Costa? Não. Então ele não deve... Não sei nem se ele está lá ainda. Eu nem sei, exato. O Rui Costa está bom jogando na Fiorentina, né? É, exatamente, o português. O Casares, entende de futebol? Zero. O Belmonte, nosso amigo. O Bel... O Belmonte nunca trabalhou com esporte. Não, eu gosto de futebol. Gosto de futebol. Na Jovem Pan, ele se notabilizou. Um grande jornalista. De geral. De geral, política, tudo. Ele nunca foi o repórter esportivo. Entendeu? Muricy Ramalho. O que faz o Muricy no São Paulo? Ele tem que ter voz ativa nessas horas? Porque ele é uma espécie de oráculo no São Paulo. Então chega lá, acabou o Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Novo Horizontino, tem que chegar assim, gente, o negócio é o seguinte. Não vai dar. Manda embora agora, que tem 15 dias para começar o Campeonato Paulista, o Brasileiro. Então, quer dizer, as coisas... Aí já começou o Brasileiro, já começou a Libertadores. Exatamente. E o São Paulo perdeu para o Tajeres na Libertadores, sem jogar nada. Isso. O São Paulo já tinha feito um jogo constrangedor contra o Ituano, que foi o jogo da classificação no Campeonato Paulista. Foi um constrangimento aquela atuação. Ali já estava claro que o carpinismo não ia render frutos ao São Paulo. Carpinismo. Ali já estava claro, né? Aí é eliminado da forma como foi para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino sai na frente, o São Paulo empata nos pênaltis, né? Tem toda a questão Ramos Rodrigues aí nesse contexto também. Também. Talvez um técnico mais experimentado, como o Dorival, soubesse lidar melhor com a situação. Ele não soube lidar com essa situação. Ah, jogar a batata quente na mão dele. Qualquer técnico mais experiente saberia lidar com essa situação e ele não soube lidar com essa situação. Porque não tem experiência para tal. E o São Paulo, o desempenho é pífio. A gente viu jogos contra a Fortaleza. Contra o Fortaleza até no primeiro tempo, o São Paulo jogou melhorzinho e tal, mas aí perdeu por 2x1, aquela coisa toda e outra e no Maracanã também. São Paulo não existe como um time de futebol. São Paulo é um nada como um time de futebol. Aí você pega um nada numa equação, soma um morto-vivo, vai dar o quê? Na demissão dele. Ou eu estou errado? Esse programa é ótimo. Você está certo. A demissão do Carpini era para ter acontecido logo depois lá no Maracanã. Mas a diretoria segurou para... É, sim. Mas era para... Cara, a gente está... A gente, todo mundo está cantando essa bola, velho. E se demite antes da entrevista, Carpini tem que ir lá, aí o presidente tem que dar entrevista. Então, fizeram isso hoje. O São Paulo lançou uma nota fria agora, comunicando que o Carpini não é mais o técnico e que o Milton Cruz assume de forma interina o São Paulo até que um novo técnico seja contratado. Eu arrisco a dizer, pelo que minha fonte falou ontem, que o São Paulo já tem um técnico. Agora eu preciso descobrir quem é. O São Paulo já tem um técnico. Será o Rafa então mesmo? Não, não. Não sei. O São Paulo tem... Eu preciso descobrir agora. E para demitir, o São Paulo já está com o nosso... Ah, com certeza. Vai ser anunciado já está encaminhado. Vai ser anunciado qualquer um... Aí vocês falaram um negócio que vai fechando. Vai ter outro plantão. Isso fecha com aquilo que a gente está falando aqui. Não, daqui a pouco vai ter. O Carpini poderia ter sido demitido logo após a eliminação no Paulista. Seguraram. Ali já começaram a ver o mercado. Isso é uma vez que se diz que o São Paulo estava conversando com um monte de gente e ele sabia. Isso é verdade. Mas também o Carpini... A sobrevida do Carpini foi ganhar a Supercopa. Sim. Não, não. Mas isso daí foi lá atrás. Não, mas o peso para não ser demitido depois do Paulista. A estreia do São Paulo foi com derrota. Ele poderia ter caído logo depois também. Em casa. Aí os caras arremataram. Tanto é que, olha, eu trouxe uma informação ontem. O Carpini, se tivesse vencido ontem o Flamengo, ele poderia ter virado esse jogo e ter falado olha, eu não quero mais ficar. Essa é uma informação que uma pessoa que está ali ao redor dele me falou. Eu falei, pô, isso é uma puta sacada. O cara está percebendo que está sendo fritado e vai ser demitido a qualquer instante? Ah, vocês não me querem. Obrigado, São Paulo. Está aqui, ó. Deixei vocês com três pontos no campeonato. Nem isso ele conseguiu fazer, né? Agora, estamos falando do Carpini, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Porque se não tiver Lucas, técnico que vem para o São Paulo. Se vocês não tiverem o Lucas na maior parte dos jogos, Rato e o Nestor, já era. Pode escrever. E o Rafinha, né? E ele não teve esses caras. O Rafinha acho importante, mas... O Rafinha é bom na concentração tocando o cavaquinho. Lucas é mais importante, né? Quando o Lucas joga, o Rafinha é outro time. O Rafinha é quem está na reserva. O São Paulo encarou o Flamengo na final da Copa do Brasil, nas finais. O Lucas foi bem nos dois jogos, não foi? Até um gol de mão contra o Corinthians. Contra o Corinthians, é isso. O São Paulo com o Lucas é um time, sem o Lucas é outro. O Carpini sofreu de não ter contado com o cara também, né? É, isso é verdade. Você tem que ponderar isso. E outra, o Rames, havia lá um movimento obrigando a colocar o Rames, porque, pô, gasta um dinheirão pro cara, né? E o cara também precisa jogar, porque vai ficar passando férias aí no São Paulo. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que é importante. É difícil fazer. Beleza. É, vai falar que o Rames é competitivo. Não, 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 não. Não é nem citá-lo. Que ele joga bem na Colômbia, que não sei o que lá. Não, não, não. Não é nem citá-lo. Eu estou dizendo que é assim. O São Paulo está moendo treinador, atrás de treinador. Certo? Vai lá, entra na máquina de moer treinador. Cada seis meses, São Paulo manda alguém embora. Mas e a máquina de preparação física? A máquina do refis? A máquina do departamento médico? Sabe o que eu acho? A máquina da fisiologia? O São Paulo, ano passado, quando conquistou a Copa do Brasil, acho que aquele título mascarou muita coisa. Que já não é de hoje. Que está errada no São Paulo, né? Já não é de hoje. São Paulo perdeu um pouco o bonde da história aí, em quase tudo. A biblioteca do Flamengo, quando o São Paulo perdeu. Morto vivo. Se a gente pegar... São Paulo ali. Tudo isso aí conta. Viu? Claro que conta. Claro que conta. E, senhor Mano, eu estou falando isso pelo seguinte. Isso tudo levou o cara para o Dorival para a seleção. Há quantos anos que, por temporada, o São Paulo perde de 12 a 15 jogadores lesionados em momentos importantes? Já não é de hoje. Há muito tempo. Aliás, ontem, até o Abel falou isso na coletiva, né? De que o grande segredo do Palmeiras, também para explicar sucessos, é que o time tem poucas lesões. E é um fato mesmo, né? O São Paulo é um dos times que a gente se pegar por média recentemente, mais perde jogadores em momentos cruciais. É, só de lembrar aí, ó. Não, o Refisio São Paulo está deteriorado. Não, e está notado. E já foi referência. Não, 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 já foi referência. Já foi referência. O São Paulo ficou para trás. São Paulo ficou para trás. Era o São Paulo... Aqui São Paulo, né? São Paulo e o Santos. São Paulo. São Paulo e os dois melhores. Hoje São Paulo e o Santos estão defasados. Corinthians e Palmeiras, principalmente Palmeiras, se atropelaram, atropelaram. Pô, você entra lá no Refisio, não sei como é que chama, no Palmeiras, não é Refisio, né? Tem um nome lá, não sei qual que é. Centro de Excelência. Centro de Excelência, Palmeiras. Centro de Excelência, foi a Centro de São Paulo, né? Centro de Excelência. E o Palmeiras está atrando os luzes à frente do São Paulo, a gente parou no tempo. A gente comentou outro dia sobre isso. Equipamentos ultrapassados, escangalhados, sem manutenção. E a maca lá. Hã? Lá no Santos tem a maca lá. Ah, e vocês viram a maca do Santos. Tudo arrasgado. Do Soteuto, né? Que está lá, o mini-crack, que fez um gol lá ontem. Que fique lá, hein? E pessoal também, né? Então, exatamente. Então, o São Paulo foi mandando profissionais que eram, e ainda são, apesar da idade, referências no mercado, né? De fisiologia, doutor Turíbio, pô, sentiu o Rosan. Tem que colocar na conta do Juvenal. Claro, exatamente. O time é campeão da Libertadores e do Mundo com o Portugal Gouveia. Aí assume o Juvenal. O time tem aquela sequência de tricampeão brasileiro. Aí ele acha que uma eliminação em 2009 para o Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro? Foi para o Cruzeiro. É, ah, o Muricy não serve mais. É uma puta bobagem. Porque mais cedo ou mais tarde, São Paulo ia conquistar alguma coisa naquela batida. Aí cai fora o Muricy. Não, aí começa. Ricardo Gomes. Aí tem blanco aí. A maca do Santos ali. A maca lá do Santos, sei lá. Mais de 20 treinadores. Mas aí manda o Rosan embora, manda o Turíbio embora, depois o Marcelério vai embora, o Sasaki e o Anzo depois vão embora. Então, quer dizer, São Paulo perdeu aquilo que ele tinha de mais importante. E coincidencial, o que ele ganhou depois disso? Ele ganhou um campeonato paulista, uma sul-americana e essa Copa do Brasil. Não é nenhuma coincidência que essa dá assim, ah, mas foi só essa pessoa. Não, claro que não. Estou dizendo que o São Paulo tinha uma cabeça pensante. Eu sei de quem você vai falar, mas eu vou discordar de você. De quem? Marco Aurélio Cunha. Não, ele para mim era o grande... Marco Aurélio Cunha deixou de ser um dirigente para se tornar um político de esporte. Não, aí... Aí, 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 isso daí... Não, não, mas ele já tinha sido do São Paulo. Não, não, não. O Marco Aurélio poderia ser um eterno, a eterna cabeça pensante do futebol de São Paulo. Mas o problema é que ele tinha aspirações dentro do clube. Queria ser presidente, queria ser presidente do conselho, e deixou de lado um trabalho que seria muito importante. Um São Paulino como ele deveria entender a dimensão do trabalho dele, sabe? E não ter a vaidade de querer ser um presidente. Porque sempre que ele trabalhou nessa função de pensar o futebol, de montar times, de apagar a fogueira, de trabalhar ao lado do treinador e tudo mais, o São Paulo sempre foi grande. A hora que ele sai do São Paulo, ele deixa de pensar assim, para querer ser um presidente do São Paulo, encabeçar chapas, pensar no conselho deliberativo, ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu. Desculpa, eu falei desse caminho. Não, não, mas sim, mas eu só estou dizendo que, além de escolhas, ele também, pela política interna do São Paulo, que era mais forte do que ele, ele também foi tirado de lado. Então, ele foi brigar com um sistema que ele não teve a força, tanto é que ele saiu do São Paulo. Saiu, o que eu digo assim, hoje... Saiu mesmo, ele não está lá. Saiu. Ele nunca teve força. Não, ele está em Santa Catarina. Figueirense. Não, não, ele está no Figueirense hoje trabalhando. Eu estou dizendo sair, no sentido até, se afastou da política do São Paulo completamente, quando ele era ativo. Então, ele foi brigar com um sistema que ele não conseguiu. Vamos lá. Mas sabe o que acontece? Acontece que, nos bastidores, o Marco Aurélio Cunha sempre fez política. Então, é evidente que, se você faz política, você agrada a um e desagrada a outro. Lógico, lógico, sim. Então, sempre tinha esse problema. Se ele estivesse trabalhando para o futebol, e único, exclusivamente, para o futebol, ele não ia bater de frente com o grupo A, B, ou C, ou D. Tanto é que a superintendência dele no São Paulo foi a superintendência de montagem de um refis, que foi o grande... Mas o gráfico é muito mais embaixo no São Paulo. Claro, não. Eu estou dizendo que... Muito mais embaixo. Eu acho que, assim, essa constante troca de técnicos, a gente sempre tem que lembrar... Os problemas de São Paulo... São cinco técnicos em quatro anos. Sem contar o Visoli. Deixa o Bernardo concluir. Deixa eu deixar o... Não, não. Assim, administrativo, estrutural e financeiro. Eu acho que, dali, você pode entrar no que você está falando. Essa constante troca de técnicos mostra o que todo clube de futebol no Brasil tem. É uma falta de convicção. Ah, mas o Palmeiras mantém o Abel. O Abel é um ponto fora da curva. É porque o Abel... O Fortaleza mantém o... Porque faz um grande trabalho também. Mas atirou muito para muito lado. O Bragantino mantém o Caixinha. Tem exceções. O Bragantino... Não, não. São exceções. São exceções. Estão dando força para o que você está falando. São pontos fora da curva. Agora, os responsáveis pelo futebol de São Paulo têm de ter alguma noção do que estão fazendo. Porque você não pode chegar e falar assim, por que o Carpini servia um mês atrás e hoje não serve? O que mudou de lá para cá? Mudou nada. Quer dizer, mudou. O São Paulo piorou. E alguém teria de ter feito essa avaliação. Então, mas aí é o que eu falei agora há pouco. O que o Casares entende de futebol? O que o Belmonte entende de futebol? Nada, cara. Nós temos... No ano passado, eu fiz um questionamento que era... Qual é o verdadeiro São Paulo, né? Aquele São Paulo que foi campeão com o Dorival na Copa do Brasil? Ou o São Paulo que quase caiu no Brasileiro? Porque o São Paulo correu o risco de cair no Brasileiro. Sim, sim. Ganhou um jogo fora de casa. Então, ele pegou um Palmeiras... Não vou desmerecer nunca o título de São Paulo aqui, tá? Mas entendam o contexto. Ele pegou um Palmeiras que não estava no melhor momento. Ele pegou o Flamengo, que foi o Flamengo do ano passado que a gente viu, né? Do morto-vivo. E pegou um Corinthians que tem a camisa, tá? E precisou do quê? De um gol de... Segundo o próprio, né? Segundo o próprio Lucas, tá? Então, qual é o verdadeiro São Paulo? Eu tô achando... Dorival, você é um gênio, hein? Eu tô achando que o verdadeiro São Paulo é aquele do Brasileiro. Que sofreu. Que apanhou. Nossa. Né? Que quase... Quase caiu. Quase caiu.